A franquia de Madoka Mágica, apesar de ter apenas 12 episódios em sua história principal, possui vários spin-offs em mangá, como por exemplo, Orico Mágica. Essas histórias paralelas complementam as timelines do anime, e acrescentam mais garotas mágicas no universo de Puella Magi. No vídeo de hoje, falo sobre um desses spin-offs, chamado Homuras Vivendi, história em dois volumes, publicado aqui no Brasil pela editora New Pop. Se gosta de Madoka Mágica, já deixa seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdos sobre Madoka Mágica do YouTube Brasil. Eu sou a Lady Romanosca, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nesse vídeo, vou focar minha review no primeiro volume do mangá, considerando que algumas pessoas podem querer saber o final da história por conta própria. Mais pra frente eu trago a review do volume 2 para vocês. Homuras Vivendi aborda uma timeline alternativa, até então inédita para quem acompanhou o anime. Ao perder mais uma vez a luta para a bruxa Walpurgis, Homura presencia a Madoka prestes a se transformar em Garota Mágica. Então, uma ideia inusitada surge em sua mente. E se ao voltar no tempo, eu pudesse levar a Madoka junto comigo? Então, ao ativar o seu escudo, ela abraça a Madoka, que é afetada por sua magia do tempo. Agora, o destino delas e das outras Garotas Mágicas poderiam ser mudado? Tudo poderia ser mais fácil se o Kyuubi não tivesse encostado no pé da Madoka e também voltado no tempo, com todas as suas memórias intactas sobre quem é a Kemi Homura e suas habilidades. De volta ao seu primeiro dia no colégio de Mitakihara, agora a Homura dispensa explicações à Madoka, e elas começam a pensar no que poderia ser feito diferente para que Tomoyumami não fosse derrotada pela bruxa Charlotte. As coisas começam a se complicar já na primeira aparição de Mami, ainda no labirinto de Gertrude, já que a Madoka não consegue esconder a emoção de ver sua amiga de volta à vida, o que claramente deixa Mami muito confusa, pois elas não se conheciam. Como já era de se esperar, a relação entre Mami e Homura ainda não é nada amistosa, tendo que Mami a enxerga como uma garota mágica que não se pode confiar. Depois de Kyuubi entender toda a situação, ele então começa a traçar um plano para eliminar a Kemi e Homura, para que ele possa então transformar Madoka na maior bruxa de todas. No labirinto da Charlotte, o plano de Homura e Madoka é que enquanto Madoka distrai a Mami, Homura vai na frente e derrota a bruxa antes que Mami apareça. Porém, Madoka chega depois e Mami acaba prendendo Homura com sua fita, como na timeline que já conhecemos bem. Numa última tentativa de ajudar Mami, Homura fala para ela que não se distraia nem por um segundo. Durante a luta, Mami faz tudo igual e usa seu tiro finale contra a versão falsa da Charlotte. Quando Madoka percebe que será o fim da sua amiga, ela corre e a empurra para frente, fazendo a bruxa errar o ataque. Agora, Mami foca novamente na batalha e pode finalmente encerrar a luta. Homura tem uma conversa com Kyuubi e ele então decide ajudar ela a se esgotar dos laços de Mami. Ao chegar onde Madoka e as outras estavam, a luta parecia ganha, e enquanto elas conversavam, Charlotte se levanta novamente e cera o destino de Mami, mais uma vez. Depois de mais uma tragédia que não pôde ser evitada, agora Sayaka decide virar garota mágica. Porém, as coisas são um pouco diferentes, já que ela coloca a culpa da morte da Mami na Homura, entendendo que ela distraiu de propósito naquele momento. Além disso, Sayaka também não consegue entender por que Madoka está do lado da Homura e confia tanto nela. Durante esse período, Kyuubi já está pensando em seus próximos passos, e vai até Kyuubi contar as novidades. Na batalha contra a bruxa da Caixa L, Homura chega antes de todas e acaba ficando presa na sua armadilha das memórias, sendo salva logo em seguida pela Sayaka, que derrota a bruxa facilmente. Para finalizar o primeiro volume de Homura's Revenge, ao encontrar em Sakura a Kyuubi, ao invés dela ter um embate com Sayaka, agora a Kyuubi vai tirar satisfações com Homura. E o mais inesperado acontece, Sayaka e Kyuubi já se conheciam antes daquele momento, e ao que tudo indica, não vão facilitar a vida de Homura. E aqui encerramos mais um vídeo, se você chegou até aqui, já deixe o seu like. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse spin-off, e se ficaram animados para o volume 2. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri